Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje a gente vai transformar esse TVR Grif em um modelo apelão classe S1. E na sequência eu vou trazer dois desafios, um mais fácil e um mais difícil. Primeiro coloco o V12 7.7, turbo duplo, para-choque do Forza, aerofólio do Forza, composto de pneu de rali, largura de pneu dianteiro no máximo, largura de pneu traseiro no máximo, largura de pista traseira no máximo, estilo de aro M8R ou qualquer outro com o mesmo peso, transmissão esportiva, linha de transmissão esportiva, diferencial de rali, molas e amortecedores de corrida, barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás, redução de peso de corrida, válvulas de corrida, turbo anti-lag e volante do motor. Esse é o design que eu vou utilizar. Mano, esse aqui é o desafio mais fácil que eu vou trazer para você, porque essa pista aqui tem muita reta. Eu estou no modo rivais com a telemetria ativada para você analisar como que eu acelero o carro, como é a progressão de aceleração, não é de uma vez, a gente acelera devagar. Esse aqui é o modo rivais de corrida de rua, Rota Norte. Ela tem bastante reta, é uma pista que a galera que gosta de andar com RWD vai pegar mais o Jaguar, aquele modelo apelão, mas como ele é meio queimado, que não boniche aqui no modo online, quando você pega um tipo de carro daquele ali, é porque você já está apelando, né? Às vezes não precisa apelar tanto para você ganhar a corrida com o modelo RWD. Então, esse tipo de carro aqui é excelente e ele é muito divertido de guiar. Ele exige muita suavidade na aceleração. E para quem quer sair da rotina, quer pegar uns carros diferentes para brincar no modo rivais, esse tipo de carro é muito bom. Sem contar que aqui no modo rivais das corridas de rua do Forza Horizon 5, não tem trânsito, tá? Então é muito divertido. Esse carro aqui me lembra muito o Ford Mustang, eu acho que é o 2015, que eu vou trazer para você na próxima. Porque é um carro que tem muita aceleração, ele vira bem. Não é todo carro que dá para fazer esse tipo de configuração, tá? Esse carro tem mais de mil cavalos e ele tem a aderência de um carro classe S1 tranquilo. Para quem quer sair da rotina, está estagnado no jogo, está à procura de novos desafios, isso aqui é muito bom. E lembrando que eu vou criar uma playlist só de treinamento com esse tipo de carro para você se divertir no modo rivais. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários para gerar engajamento. Pesquisa algum conteúdo aí no chat GPT sobre esse TVR ou alguma coisa que você achou interessante. E cola aí para a gente ler nos comentários. Eu não conheço muito sobre esse carro, mas ele me lembra muito o Toyota Supra. Se você acha que eu estou viajando, comenta aí, mas me lembra muito o design dele. Eu dei uma breve pesquisada no chat GPT sobre o TVR Griff e ele fala que é um esportivo de alta performance fabricado pela fabricante britânica TVR. O modelo Griff é conhecido por sua combinação de design arrojado e desempenho impressionante e experiência de condução envolvente. Realmente esse carro é muito bom de conduzir. Mano, esse aqui é um desafio um pouco mais difícil. Eu sinceramente não levaria esse carro para o circuito da catedral. Só que aqui é um lugar muito bom para você treinar a sensibilidade no acelerador. Dá uma olhada na parte da aceleração, como que eu tomo cuidado com esse carro nas curvas. E olha a escala de marcha que eu estou utilizando nesse carro. E lembrando, eu recomendo você treinar com o seu fantasma. Bateu o seu tempo, vai lá e ativa seu fantasma novamente. Eu dei uma pesquisadinha sobre o Griff e o nome dele tem raízes históricas na TVR, sendo usado pela primeira vez em 1960. O design desse TVR é caracterizado por suas linhas agressivas e um perfil aerodinâmico, que ajuda na estabilidade em altas velocidades. A construção desse carro é leve. Ele utiliza materiais de alta qualidade, como fibra de carbono, para manter o peso baixo. E a experiência de condução dele é focada no piloto, por isso que esse carro tem ainda câmbio manual. Ausência de assistências elétricas, produção limitada e recepção positiva dos clientes. E eu tive que dar umas 30 voltas para virar esse tempo. Essa aqui é a configuração de tonagem. Se você quiser fazer alguma alteração e quiser, acha que dá para melhorar o tempo, tá? Você pode alterar o que você quiser aqui, mas eu gostei muito dessa configuração aqui, beleza? É só compartilhar. Comenta aí o que você achou do nosso vídeo. Espero que tenha gostado e até a próxima.